Música Olá, eu sou o Pastor Max, é um prazer fazer parte do teu dia aqui na Ubra TV. Com certeza você muito bem sabe como os faróis são importantes para a navegação. Quando os navios estão no meio de tempestades que impedem que o capitão veja com clareza, quando eles cruzam lugares perigosos, cheios de armadilhas submarinas, quando enfrentam os perigos da navegação em alto mar, ou quando por alguma razão estão desorientados, os faróis são para os navios pontos de referência seguros, que os conduz com mais segurança. A luz que vem dos faróis ajuda o navio a localizar onde está e a enfrentar os perigos ou a desorientação que por vezes o ameaçam. Eu acredito que os nossos princípios funcionam como faróis para as nossas vidas. Muitas vezes somos jogados de um lado para o outro por causa dos problemas que nos atingem. Navegamos por águas hostis, nos sentimos desorientados e corremos o risco de tomar decisões que podem nos levar por caminhos perigosos. Nesses momentos, precisamos de algo que nos dê segurança, que lembre quem somos e onde estamos nesta vida e que nos ajude a encontrar uma saída, uma rota segura para a viagem. Por isto, te incentivo a sempre olhar para o farol que temos, na fé, na esperança e no amor. Orientados por estes faróis, viajamos com segurança, com mais leveza e de maneira mais caridosa com os outros barcos. Eles superam os modismos que nos confundem e nos dão mais confiança para navegarmos. Esta confiança se baseia na presença constante de Deus, nas suas promessas de libertação que nos enchem de esperança, no seu amor que nos abraça como nós somos e nos convida a abraçar também os outros que viajam com a gente. Este é o Toque de Vida de hoje. Um forte abraço e até a próxima! Tchau!